Tati Você consegue esperar um pouquinho, uns 20 minutos, tem um teste pra fazer, você consegue guardar um pouquinho? Eu fui te procurar lá na fila pra ver se ela não tava lá parado, ela esperando pra entrar. Você consegue? Tá. Só pra você, é pra você, hein? É pra você, é pra você, é pra você.